para a sua vida. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz de Cristo. Que Deus em Cristo abençoe você e a tua família com todas as sortes de bênçãos. Enquanto os meus irmãos encontram, Atos dos Apóstolos, capítulo número 28. Enquanto os irmãos encontram, eu quero deixar uma palavra de agradecimento a Deus. Por estar cultuando a Deus na companhia de vocês hoje, na Virgínia da Resposta, quero deixar a minha gratidão ao pastor Silas Malafaia, à pastora Elisete Malafaia, ao pastor Odilton Ângelo, à sua esposa, a pastora Josiane, e ao meu nobre e grande amigo, o pastor Eliel Lima e a sua família, por nos dar a oportunidade de estar cultuando a Deus e também compartilhando uma palavra de Deus com os irmãos nesta madrugada. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Enquanto alguns irmãos ainda estão encontrando, irmãos, esta pandemia, quando ela começou, o telefone dos cantores e dos pregadores tocou muito para desmarcar os eventos. e nós ficamos aí cerca de quase seis meses sem pregar, outros sem cantar, ficamos em casa. Eu estava passando uma temporada com meus pais em Minas Gerais, estou passando, estou ali cuidando dos meus pais, e comecei a passar uma situação difícil, sou pai de família, e tenho uma esposa, tenho um filho. E no auge da pandemia, pastor Odilto, quando as coisas tinham apertado muito, eu consegui arrumar um serviço, um trabalho muito digno. Eu fui trabalhar de ajudante, de pedreiro, e para cuidar da minha família. E, através do pastor Jabes, pastor Jabes conversando com o pastor Silas, citou meu nome. O pastor Silas não me conhece pessoalmente, eu queria dar um abraço nele aqui hoje, vou deixar para dar o dia que eu estiver, junto com ele, mas estou deixando aqui meu abraço ao pastor Odilto, ao pastor Eliel, representando ele. O pastor Silas, sabendo da minha história, durante três meses, o pastor Silas enviou uma oferta para abençoar a minha família. Sem me conhecer, mas sabendo do que eu estava passando, junto com a minha família ali, e eu quero publicamente agradecer ao pastor Silas, porque a minha família foi abençoada, mais uma vez, através da Advec. Você pode glorificar a Deus por isso? Dando um aplauso. Bem lindo ao Senhor Jesus. Quero mandar um abraço bem forte ao pastor Oseias, estive com ele ontem, sempre estou ali no Pernambuco, na Advec, em Pernambuco, e a todos os meus irmãos e amigos ali naquele estado. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Todos encontraram? Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com extraordinária bondade e acenderam uma grande fogueira e acolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e, quando os lançava na fogueira, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Mas os nativos, vendo a víbora pendurada na mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é homicida e, tendo escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu de mal algum. Mas eles esperavam que ele viesse a ficar inchado ou a cair de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nenhum mal lhes sucedia, mudaram de opinião e diziam que ele era um Deus. Quantos podem dizer amém? Quantos aqui têm promessa de Deus? Pastor Odilton, o texto que nós lemos é parte de uma profecia, de uma promessa dita a Paulo. Se você ler o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, Paulo está para cair em uma emboscada. Mais de 40 homens arquitetaram a morte de Paulo. Paulo iria morrer, eles iriam assassiná-lo. Mas o anjo do Senhor apareceu a Paulo e disse, Paulo, você não vai morrer agora. Porque importa que tu vai a Roma testemunhar do evangelho que você testemunha em Jerusalém. E Deus prometeu a Paulo que Paulo iria a Roma. Guarde isso. Deus prometeu a Paulo que Paulo iria a Roma. Quem prometeu? Vamos lá e grita. Quem prometeu? Deus prometeu. Pastor Eliel, no capítulo 27, Paulo entra no navio para ir para Roma. Quem prometeu que Paulo iria a Roma? Deus. Se você ler o capítulo 27, você vai ver que viagem terrível. Primeiro, a viagem já começa difícil. A viagem já começa... Então, me ajude. Chega lá. Diga para o teu irmão, se não é porque Deus falou que vai ser fácil. Mesmo Deus falando, às vezes é difícil. se você continuar lendo o capítulo 27, lá também está escrito, pastor Odilton, que o navio ia devagar. Como que o navio ia? O navio ia? Mas quem falou que Paulo ia a Roma? Então, mesmo Deus falando, tem hora que as coisas acontecem devagar. Mudaram de navio. entraram num navio, num outro navio, pastor Eliel, e agora eles estão indo. A Bíblia diz que esse navio começa a ser atacado por uma tempestade. Quem falou que Paulo ia para Roma, irmãos? Deus prometeu que Paulo vai chegar em Roma. Diga para o teu irmão. Mas não prometeu que a viagem vai ser tranquila. Diga para ele. Deus não prometeu viagem tranquila. Ele prometeu que vai chegar. lá vai o navio. A Bíblia diz que agora eles começam, pastor Eliel, jogar as fazendas para fora do navio para aliviar a carga. Quem falou que Paulo ia a Roma, irmãos? Mesmo Deus falando, às vezes no caminho você perde algumas coisas. Mas continua o navio. A Bíblia diz que eles tentam encostar num porto. Dá errado. Dá? Dá errado. Quem falou que Paulo ia a Roma? Diga comigo mesmo, Deus falando. Tem hora que dá errado. Tem hora que seu plano não funciona. Tem hora que você pensa uma coisa e acontece outra. Mas agora, pastor Odilon, o navio encalha num banco de areia e o comandante do navio entendeu que o navio iria afundar. Paulo olhou para ele e disse eu avisei para vocês que nós estávamos correndo risco de morte. Até Paulo começou a pensar que iria morrer. Mas Deus mandou o anjo lá de novo e disse Paulo, fica tranquilo, tenha coragem. Eu falei que você vai a Roma. É o seguinte Paulo, o navio vai afundar, mas ninguém vai morrer. As 276 almas que estão dentro deste navio, eu confio a você. Aí eu perguntei para Deus, pastor Eliel, Deus, por que que o navio afundou, mas ninguém morreu? Por que que o navio afundou, pastor Odilon, mas ninguém afundou? Deus disse, porque eu prefiro salvar as vidas do que as coisas. Navio eu dou outro, navio eu restituo. Não, levanta a mão que eu vou dizer, tem gente salvando o navio e perdendo a família, tem gente salvando o navio perdendo o ministério, tem gente salvando o navio perdendo os filhos, navio Deus te dá outro, você não pode perder as pessoas, mas vamos lá, a Bíblia vai dizer que o comandante do navio, guarde isso, eu vou explicar isso aqui para você, pastor Eliel Lima, o comandante do navio olhou para o navio para os tripulantes assim, quem sabe nadar? Irmãos, você sai de casa com o carro para bater o carro? Você sai para fazer uma viagem para dar errado? Claro que não, para que saber nadar? se quem falou que eu vou para Roma é? Deus para que saber nadar se eu não, foi Deus que falou eu vou chegar lá e eu descobri que na igreja na família no ministério e em todas os âmbitos da vida tem dois grupos de pessoas diga para o teu irmão os que sabem nadar e os que não sabem nadar não, levanta a mão que eu vou dizer pastor, quem são os crentes que sabem nadar? é aqueles que estão fazendo de tudo para dar certo mas se der errado eles não morrem se der errado eles não é braçada para chegar na ilha vivo tem gente que está preparado só para o melhor mas tem um grupo irmão que pode afundar o navio pode afundar o país pode afundar a economia pode afundar o dinheiro pode afundar a casa mas ele não afunda porque ele nada onde estão os crentes que sabem nadar? dê uma glória bem forte para Jesus pastor, quem é o outro grupo? o grupo dos que não sabem? quem é os que não sabem nadar? é o que achou que ia dar tudo certo e não se preparou para o pior mas eu perguntei pastor, ele é o Deus e os que não sabem nadar vai sobrevivir? ver como Deus me disse lê o texto o comandante disse, olha vocês que não sabem nadar só tem um jeito de vocês se salvarem só tem um jeito de vocês chegarem vivos na ilha se agarre aos pedaços que sobraram levanta comigo as mãos aos céus pastor, minha família está só o caco minha fé está em pedaços minha emoção está em pedaços eu estava esperando uma coisa e aconteceu outra Deus te trouxe aqui hoje dizendo quer sobreviver quer chegar vivo na ilha se agarre ao que sobrou você pode dar glória a Deus ou não? se agarre ao que ficou pega o que sobrou porque você vai chegar vivo na ilha escuta chega lá aí a Bíblia vai dizer pastor Dilton no capítulo 28 no versículo 2 versículo 1 e escapando e não grita e escapando você consegue levantar a mão de novo? teve tempestade teve naufrágio teve dificuldade olha para o teu irmão e diz assim mas você escapou irmão? teve pandemia teve epidemia teve hospital cheio não, você não entendeu não deva sub camanchori me dar a séria não, seu irmão não entendeu não diga para ele você escapou vizinho da tua casa foi embora você escapou da tua família foi embora você escapou só quem escapou dá um grito de glória você escapou irmão vamos lá nós estamos numa vigília pastores quando eles escapam eles chegam na ilha é inverno é o que? não, grita é o inverno quando eles chegam na ilha os moradores da ilha está escrito aí na tua bíblia eu li com você os moradores da ilha acendem uma grande fogueira você tem que repetir isso, diga grande fogueira pastor me deu motivo pelo qual eles acenderam uma grande fogueira está no texto por causa da chuva que caía por causa da chuva que? eu provo para você que a fogueira não foi feita dentro de lugar nenhum foi feita externamente porque 276 tripulantes estavam ao redor dela agora deixa eu perguntar uma coisa para quem está ligado na vigília eles acenderam uma chuva eles acenderam uma fogueira com a chuva pergunta para o teu irmão tem jeito? tem jeito de acender fogueira debaixo de chuva? levanta a mão eu estou pregando para uma geração que não vai morrer no inverno eu estou pregando para uma geração que não vai morrer de frio na alma eu estou pregando para uma geração que a chuva está caindo e eles estão é na beira da fogueira não, levanta a mão se eu fosse você eu ficava até de pé eu estou pregando para uma geração que vai vencer o clima do inverno pastor o que é acender fogo debaixo de chuva? é acender fogo enquanto outros apagam é dar glória enquanto outros não dão é ser cheio enquanto outros são vazios é glorificar Deus quando os outros se calam onde está a geração que acende fogo debaixo de chuva? diga para o teu irmão o clima não me vence pode sentar dando glória a fogueira foi acesa por dois motivos por causa da chuva que caía e por causa do frio por causa do não grita por causa do você concorda comigo que tem gente que escapou do mar mas não vai escapar do frio você vir para uma vigília dessa e não der um glória a Deus é até pecado eles acenderam a fogueira pastor Dilton com a chuva caindo porque tem uma turma que precisa de clima para ter fogo e tem uma outra turma que vence o clima para acender o fogo eles acenderam a fogueira debaixo da chuva os 276 tripulantes estão pastor Eliel à beira da fogueira a fogueira está pronta eu queria chegar aqui a fogueira está e eles estão à beira da fogueira se aquecendo vou falar tem gente que gosta de um fogo pronto o que tem de gente que gosta de fogo pronto você está esperando eu gritar para você dar uma glória olha para o teu irmão e pergunta você está esperando eu falar em língua para você falar está esperando eu levantar minha mão para levantar a sua você quer fogo pronto você quer fogo pronto ou trouxe fogo ou trouxe graveto para a fogueira eles estavam lá à beira de uma fogueira pronta porque tem gente que gosta de pegar o fogo pronto mas nasceu no coração de Paulo o que nasceu no coração da maioria dos crentes que está dentro dessa vigília pastor Odilton pastor Eliel eu sinto a presença de Deus Paulo está na beira da fogueira vendo a lenha estalando aí Paulo olha para a fogueira e diz não é justo eu ficar só me esquentando eu preciso jogar graveto aqui em cima não levanta as suas mãos com a minha não é justo não é justo o teu irmão da glória a Deus você ficar calado não é justo alguém dar lugar para Deus e você não fazer nada não é justo alguém levantar a mão dele e você não levantar a sua só quem não gosta de fogo pronto mas trouxe graveto para a fogueira segura as duas mãos lá em cima quando Paulo sente no coração o desejo de ajudar segura a mão levantada sabe o que Paulo está dizendo Paulo está dizendo dentro da alma dele se depender de mim o fogo não apaga se depender de mim a fogueira continua acesa onde tem um crente aqui que tem esse sentimento quem trouxe pelo menos um graveto para jogar na fogueira então por um minuto levante a sua mão e glorifique a Deus pastor o que eu faço agora joga lenha na fogueira o fogo já está aceso só precisa você ajudar só precisa você cooperar só precisa você fazer tua parte ô glória se depender de mim o fogo não apaga você pode dizer isso para dois irmãos se depender de mim o fogo não apaga o que que Paulo foi fazer Paulo foi atrás de lenha pastor Eliel Lima quando Paulo foi atrás de lenha ele achou e ele não achou uma só não ele achou foi um feixe quando Paulo pegou aquele feixe de lenha uma víbora eita uma mordeu mordeu a mão de Paulo eu perguntei Deus como é que eu vou explicar isso para a igreja o crente tem um sentimento certo o crente tem um sentimento nobre de buscar lenha para o fogo não apagar e é mordido por uma víbora por que que a víbora mordeu Paulo Deus disse para mim meu filho a víbora mordeu Paulo porque o alvo da víbora é quem ajuda e não quem atrapalha o alvo da víbora é quem acende e não quem apaga o alvo da víbora é quem quer o fogo aceso e não apagado não levanta a mão que eu vou explicar melhor pastor eu não sei por que que satanás me perturba tanto me tenta tanto me provoca tanto eu vou te explicar por que porque você está fazendo alguma coisa que ele não gosta sabe por que que satanás não gosta de você crente diga para o teu irmão porque você é catador de graveto porque você joga lenha na fogueira porque você faz o que Deus manda porque você obedece o que ele fala levanta tua mão e dê glória ao nome de Jesus o fogo não vai apagar vou chegar lá pastor Odilton a víbora morde a mão de Paulo e eu disse Deus como é que eu vou explicar para a igreja que a víbora mordeu a mão do apóstolo a víbora representa o diabo como que eu vou explicar para os irmãos que a víbora mordeu Paulo Deus disse para mim avisa para o meu povo que as vezes eu permito a víbora morder falei meu Deus as vezes o senhor permite a víbora morder Deus disse permito o que eu não permito é o veneno funcionar joga as mãos lá em cima subinaia rébia como nubria semia entre isso levanta a mão que eu vou profetizar a palavra não seu irmão eu acho que eu não entendeu não vira a mão para ele o veneno não vai fazer efeito nem na sua vida nem na sua casa nem na sua família nem no seu ministério a víbora mordeu mas você não vai morrer você não vai cair você andará subi na candarábia dê um minuto de glória a Deus só quem acredita o veneno não vai funcionar agora aleluia diga para o teu irmão quando a víbora te mordeu Jesus já tinha te vacinado Deus deixa você sentir até a dor da mordida mas não deixa sentir o efeito do veneno não levanta tua mão deixa eu profetizar de novo as armadilhas do diabo caem por terra hoje na tua vida o laço quebra você escapa como um pássaro Jesus está dizendo eu já coloquei o antídoto na tua vida você vai ser mais do que vencedor em tudo isso que você está passando mas tem um segredo mas tem um segredo pastor Eliel pastor por que que a víbora mordeu Paulo está escrito na tua bíblia ela estava fugindo ela estava fugindo de que pastor ela estava fugindo do calor de que que ela estava fugindo diga para o teu irmão se eu fosse você eu aumentava a temperatura se eu fosse você eu aumentava a temperatura por que pastor porque víbora não suporta calor levanta a mão lá em cima só os crentes da fogueira acesa não eu sei não alguém já entendeu isso levanta bem alto as mãos levanta a temperatura levanta por isso que quando Jesus batizou a língua não era de água nem de gelo nem de papel era de fogo se eu fosse você eu dava logo uma rajada de língua de fogo um glória a Deus bem quente um aleluia fervendo onde levanta a temperatura a víbora está fugindo do calor escuta ela está grudada na mão de Paulo a Bíblia diz que ela mordeu e ficou os irmãos já percebeu que tem luta irmão tem luta que vem e passa mas tem hora que a víbora morde e segura a ponto do crente perguntar Jesus esse demônio não vai sair não essa luta não vai acabar não Jesus Paulo olha para a mão a víbora está de pendurada sabe por que? Deus está dizendo pela palavra que tem gente aqui enfrentando inimigo persistente não levanta a mão eu vou profetizar a palavra tem gente aqui enfrentando a mesma luta há muitos meses há muitos anos há muitos anos com a mesma pessoa tem uma área da tua vida que não vai a víbora mordeu e ficou tem área da tua vida que foi atingida a víbora mordeu e não largou tem áreas da tua vida que a víbora mordeu e segurou mas Deus vai te dar receita na Bíblia agora aleluia pastor de Lom Paulo vê a víbora pendurada no fogo pendurada na mão melhor dizendo ela estava fugindo do fogo ela estava fugindo do Paulo diz assim já sei o que vou fazer você me mordeu né víbora você está mordendo a minha família você está tentando me destruir pois eu vou te jogar justamente do lugar onde você está correndo sabe o que você está fazendo aqui nessa vigília nesta madrugada você está sacudindo víbora no fogo levanta as duas mãos lá em cima fica de pé um minutinho só depois você se assenta é até bom que você não sente sono Deus falou um negócio aqui pra mim agora pastor Eliel eu disse Deus porque que Paulo sacudiu pastor de Lom a víbora na fogueira Deus disse pra mim porque sacudir é reagir diga pro teu irmão não tenha dó do diabo não seja passivo com a víbora a víbora está mordendo então vou levar alguém te disse assim se eu fosse você eu se vingava se eu fosse você eu falava se eu fosse você eu fazia isso você diz eu não eu vou é pra vigília jogar a víbora no fogo eu vou é pra vigília sacudir a víbora no fogo eu não sei se você crer mas Deus está falando eu estou queimando os demônios que se levantaram contra a tua família levanta a mão pra receber esta palavra eu estou queimando os teus inimigos na fogueira Deus está dizendo esta noite eu vou vencer os teus inimigos pelo fogo do Espírito quem acredita nisso por um minuto glorifique a Deus balança tua mão assim como se você estivesse sacudindo vai fogo na víbora 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 a tua palavra nesta noite pros teus inimigos é essa queima 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 deixa eu te explicar melhor você está com a mão levantada aqui tem demônio saindo da porta da tua casa tem gente da tua família sendo liberta tem obra de feitiçaria caindo por terra nenhum mal alavara semi canturi me douvia com a mão levantada dê um minuto de glória só os crentes da fogueira acesa eu estou sentindo cheiro de víbora queimada pode se assentar aleluia paulo envenenar me matar me destruir não a bíblia diz pastores que os moradores da ilha olharam para paulo e disseram ele é um assassino ele é um homicida e a justiça e a justiça não deixa ele viver a justiça de Deus a justiça de quem porque as vezes você está passando por uma prova as vezes você está passando por uma luta as vezes você está passando por um sufoco e alguém sorri de longe ainda dizendo que é a justiça de Deus é Deus é a justiça ele está pagando ele está pagando pelo que ele fez e a bíblia diz que eles esperavam duas coisas quem está me ouvindo diz amém primeiro a bíblia diz que eles esperavam que ele inchasse porque quando uma pessoa toma uma mordida de cobra um dos sintomas uma das características que ele está envenenado é que ele vai inchar e o mesmo grupo o pastor Eliel olhava e dizia se ele não inchar ele vai cair de repente irmão dá para acreditar que o inimigo entrou no coração de alguns e está olhando de longe para você e está dizendo ou vai inchar ou vai cair ou vai inchar ou vai cair e eles disseram como vai cair de repente e eles estão lá na plateia olhando esperando ou ele incha ou ele cai se você não der um glória a Deus agora não dá mais nunca sabe o que a bíblia diz? a bíblia diz que esperando eles muito tempo pastor porque que eles esperaram muito tempo? só vira a mão sem tocar vira a mão para o teu irmão diga para ele assim você nem vai inchar e nem vai cair diga para ele porque Deus vai te preservar Deus vai te preservar não levante as duas mãos isso é uma profecia você nem vai inchar e nem vai cair porque Deus vai te preservar você nem vai inchar e nem vai cair porque Deus vai te preservar preservar posso te contar uma notícia que você ainda não sabe? há dez anos atrás há cinco anos atrás há dois anos atrás há um ano atrás há alguns meses atrás alguém estava esperando ele vai cair os anos passaram os meses passaram os dias passaram e eles cansaram de tanto esperar alguém quando você aceitou Jesus diz não dura um mês quando você veio para a igreja alguém diz isso é fogo de palha nem inchou nem caiu nem inchou nem caiu se eu fosse você eu tinha dado glória nem inchou nem caiu Deus te preservou agora quando eles perceberam que Paulo nem inchava e nem caía eles mudaram de opinião eles ok irmãos? e a mesma boca que disse se ele é um homicida agora diz ele é um deus diz o que? porque se o diabo não pegar com crítica ele tenta pegar com elogio olha pro teu irmão você não é um deus se o inimigo não consegue envenenar você ele começa a pôr na tua cabeça você é um deus viu ninguém é igual você ninguém fala igual você só que Paulo estava vacinado com a vacina da humildade Paulo diz não eu não sou deus eu sou servo tem servo aqui levanta a mão e dá glória aí eles levam Paulo pra orar pelo principal da ilha um homem chamado o pai de Públio você vai achar engraçado mas é verdade o pai de Públio estava com febre com não grita com e com desinteria por quê? porque febre não é doença febre é um aviso tem uma infecção no corpo a desinteria é o resultado da infecção e agora? quem já teve febre alguma vez na vida aqui? alguma vez na vida quando você está com febre o que acontece com a carne? a carne mas quem está com febre sente calor ou frio? a febre espiritual é a mesma coisa o crente fica com a carne pegando fogo e com a alma gemendo de frio pastor e quem está com febre faz o quê? ele estava com febre mas o quê? é porque quem está na carne só faz deixa pra lá os carnais por onde passa deixam uma sujeira um mau testemunho uma história ruim por onde passa deixam uma marca ruim agora o negócio de Deus não é a carne que pega fogo a temperatura de Deus é invertida Deus quer diminuir a temperatura da carne de alguém levantar a temperatura do espírito se você concorda com essa palavra segura a mão lá em cima lá em cima lá em cima deixa eu falar o que Deus está mandando eu te dizer você vai vencer o pecado você vai vencer as tentações você vai vencer as vontades você vai vencer os desejos a sua alma o seu espírito será mais quente do que a carne você crê no que eu estou dizendo diga glória a Deus o fervor do espírito te trouxe até esta vigília vamos lá eu vou perguntar o que eu perguntei no começo da mensagem quem prometeu que Paulo vai pra Roma olha todo mundo lembrou quem prometeu que Paulo vai pra Roma Paulo está em Roma Paulo está em Roma e se eu te disser que tem gente que já venceu a luta do mar a luta do frio a luta da chuva a luta da víbora a luta dos moradores da ilha mas ainda não está onde Deus falou ainda não chegou onde Deus falou que ia chegar sabe qual é a sua pergunta sabe qual é a nossa pergunta pastor de Lom por que que eu preciso passar em Malta pra chegar em Roma porque se você chegar em Roma sem passar em Malta você chega sem currículo quando você chegar onde Deus falou que você ia chegar alguém vai dizer como 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 você chegou aqui você vai levantar a mão e vai responder começou difícil depois ficou devagar depois o navio afundou depois a chuva caiu depois o frio chegou depois a víbora mordeu depois se levantaram contra mim ninguém vai poder dizer caiu de paraquedas ninguém vai poder dizer foi sorte nem andar a semi canturiá se eu fosse você eu levantava a mão e dava o melhor glória que você já deu Deus está dizendo eu estou te preparando pra algo grande quem está sentindo Deus diga pra duas pessoas assim você é um sobrevivente a sua história dá um livro irmão a sua história dá pra escrever um livro eles estão em Malta sabe o que é ilha? ilha é um lugar cercado ilha é um lugar cercado de águas pastor eu sobrevivi mas ainda estou em Malta como que eu vou chegar em Roma se o navio afundou? eu não tenho mais condição de chegar em Roma eu não tenho condição de chegar onde Deus falou o processo durou três meses e quem está em Malta pastor Eliel quando ele levanta de manhã a primeira coisa que ele faz é olhar pro mar será que é hoje? será que Deus vai mandar alguém me ajudar? será que Deus vai me tirar daqui? será que eu vou terminar meus dias aqui em Malta? não não pode ser quem falou foi Deus será que minha história vai terminar desse jeito o Espírito Santo não lembra? olha o teu irmão não é Malta é Roma é Roma não se o seu irmão não der um glória agora não dá mais não diga assim Deus não te esqueceu na ilha Deus não te esqueceu na ilha Deus não te esqueceu na ilha levanta a mão pra dar glória a Deus Urabaxanda Candarábia Deus não te esqueceu em Malta vou fechar a Bíblia durante três meses eles só tiveram o que era necessário mas um dia eles levantam pela manhã ai irmão que surpresa boa meu Deus quando eles olham pro horizonte não está vindo uma canoa não está vindo um barquinho está vindo um grande um grande um grande um grande navio não levanta a mão levanta a mão pastor pastor por que o navio tem que ser tão grande porque tem que caber sua família toda pastor por que o navio tem que ser tão grande porque você está orando por muita gente eu vou falar o que está na Bíblia pastor de Lom a Bíblia diz Deus não tinha Deus não tinha nada com os tripulantes do navio a não ser com Paulo a promessa de chegar em Roma não era para os tripulantes era para Paulo e se eu te disser que a promessa é para você mas você tem família você tem filho você tem marido você tem mãe você tem pai Deus está dizendo por tua causa eu vou abençoar muita gente levanta a mão e dá glória a Deus por tua causa eu vou colocar a gente no navio você pode dar glória a Deus ou não? fica de pé comigo pode pastor de Lom colocar a igreja de pé? pode? fica de pé comigo por favor um grande navio adamantino agora eu deixei você ficar de pé para contar isso o primeiro navio que chegou a Bíblia diz e não eu que ele parou num banco de areia no que? não grita por que pastor? porque aquela ilha não era ilha para porto se um navio tentasse encostar ele parava ele encalhava pastor pastor por que que o primeiro navio afundou mas o segundo chegou porque enquanto você está passando o processo na ilha Deus não está trabalhando em cima para você ver Deus está tirando a areia de baixo Deus está trabalhando nos bastidores Deus está limpando as águas olha para o teu irmão e diga para ele tem um navio chegando tem um navio chegando Deus está dizendo para alguém eu não me esqueci do que eu falei eu não me esqueci do que eu prometi eu não esqueci do que eu falei sobre a tua família eu não te esqueci em Malta Malta é só um processo sobrevive naufrágio sobrevive frio sobrevive chuva sobrevive serpente sobrevive a moradores da ilha mas agora chega um navio e o navio conduz Paulo para onde Deus falou Deus falou Roma onde Deus falou só que quando um navio afunda sai uma notícia morreu todo mundo acharam os pedaços dos navios aquele crente tinha promessa mas sumiu aquele crente tinha promessa mas morreu de repente chega uma carta de Paulo lá em Filipense chegou no correio carta de Paulo mas Paulo Paulo está sumido aí Paulo escreve os irmãos de Roma saúdo a vocês principalmente os da casa de César quando leram a carta diz e não é que ele chegou onde Deus falou e não é que ele está lá onde Deus falou que ele estaria vamos orar diga para dois irmãos a história não termina em Malta tem gente que entrou nessa vigília olhando para o horizonte dizendo pastor será que vai cumprir será que vai acontecer só de eu estar aqui pastor já é milagre mas eu ainda não estou onde Deus falou porque que o primeiro navio afundou e o segundo não porque coisas Deus devolve as pessoas são insubstituíveis você não pode perder a tua família que você não pode perder as pessoas que você ama casa Deus dá outra empresa Deus dá outra dinheiro Deus dá de novo olha para o teu irmão diga para ele dá glória você está vivo você escapou oh meu Deus do céu o mar não te matou a chuva não te matou o frio não te matou a mordida da víbora não te matou os moradores da ilha não viram você morrendo levante as mãos Deus me trouxe aqui para te dizer que tem um navio chegando não vou te falar de novo Deus me trouxe aqui para te dizer que tem um navio chegando Deus resolveu que vai te tirar de malta e vai te levar para o lugar onde ele falou que te colocaria se você acredita segura as mãos levantadas quem pode fechar os olhos e ver o navio chegando diga pastor eu estou sentindo um negócio bom pastor eu estou sentindo que uma coisa boa vai acontecer eu estou sentindo que o tempo da promessa cumprir dereva se come entre eleva e o céu e disse te avança pastor eu estou sentindo pastor eu sinto que Deus não vai me deixar eu sim segura a mão levantada fecha os olhos só quem crer só quem acredita que a história não termina em malta só quem acredita que Deus vai cumprir cada promessa que falou eu quero ver você dando glória Deus sem intervalo vai lá